Na cidade de Chalé, na região da zona da Mata Mineira, a polícia militar prendeu um homem suspeito de ser o mandante do homicídio em que a vítima é o seu Antônio Pires Barbosa, o mecânico morto por disparos de arma de fogo. Com a prisão do suspeito, a PM quer descobrir quem puxou o gatilho e matou o idoso de 62 anos. A cabo, Tereza Cristina gravou um vídeo. Um dos suspeitos de 53 anos, ele chegou a ser conduzido, ele foi preso, encaminhado à delegacia para verificar as informações dele, ele negou a participação no crime, mas no primeiro momento, pelos levantamentos iniciais, esse indivíduo pode ser o mandante desse crime. Os militares levantaram informações de que a possível motivação do crime seriam fofocas através do WhatsApp que estavam envolvendo a vítima e esse suspeito de ser o mandante do crime. Então, os indivíduos adentraram, o pessoal de motocicleta, os autores, foram até a residência da vítima e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito no local. As equipes policiais continuam no rastreamento para localizar os demais envolvidos nesse crime. Uma motocicleta ontem até foi apreendida, que foi utilizada também nessa ação, que esse suspeito teria fornecido, teria repassado essa motocicleta para as pessoas que realizaram o crime. Então, as equipes seguem em rastreamento para localizar os demais envolvidos. Então, as equipes seguem em rastreamento para localizar os demais envolvidos. Então, as equipes seguem em rastreamento para localizar os demais envolvidos. E aí